E aí pessoal do canal Viajante Cantando, temos uma parada aqui, é isso aí José Carlos, agora nós vamos almoçar, almoçar, delicioso! Estamos esperando aqui o almoço pessoal na BR, mostrando pra vocês onde é que a gente está, indo pra casa, é ou não é Rosemar? É só isso, é isso aí, estamos aqui pessoal na BR, a BR, Bruno Holmes está ali, estamos dando uma passeada aqui pessoal, mostrando pra vocês como é que é a BR aqui, 381 Rosemar? 33, próximo de nossas novas, isso, então pessoal, acompanha, agora mesmo eu vou chegar aqui o rango, vou mostrar pra vocês aqui, que tem comida boa aqui, com certeza, e tem um delicioso confronto, é isso aí pessoal, voltamos daqui a ver, e aí pessoal, chegou aqui em, lá na Rosemar, é isso aí, vamos pegar esse rango aqui pessoal, E aí pessoal, muito gostoso aqui, recomendo, depois nós vamos ver o nome aqui e falar pra vocês, é isso aí José Carlos, vamos almoçar, enquanto a comida está quentinha, é isso aí pessoal, voltamos daqui a ver, vamos trabalhar! E aí pessoal, acabamos de almoçar aqui na Rosemar, tem muita boa, uma delícia, o restaurante aqui chama Estrada de Vinda, exatamente, Estrada de Vinda, na BR, tem 31 aqui, é comida deliciosa pessoal, isso, vindo de sentido, Vitória, pra Belo Horizonte, é isso aí, você vai passar por ele, perto do Hotel Zeta, é isso aí pessoal, então vamos embora, agora acabou de casa, é, vamos continuar nosso trajeto aqui na BR-301, exatamente, depois desse almoço maravilhoso, agora é só acabou de casa, E aí pessoal, quem ainda não é inscrito no nosso canal aí, dá essa força pra gente aí, compartilha com seus amigos também na rede social, ok? Porque aqui no canal é Viajando de Vinda, é isso aí pessoal, então um abraço e até o próximo vídeo, espero que tenham gostado dessa dica de restaurante aqui na BR-381, em Minas Gerais, É isso aí pessoal, tchau, tchau!